O Mãe Irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp falando o seguinte Pastor, achei na Bíblia um versículo que prova que Judas estava predestinado ao inferno Ele já nasceu condicionado, predestinado ao inferno Ele não tinha direito de escolha Falou João 17, 12, está escrito assim E Jesus falando, pai, daqueles que tu me deste eu os guardei enquanto estava no mundo A não ser o filho da perdição E aí ela falou assim, olha, Jesus disse que Judas era o filho da perdição Ele já nasceu condicionado a ir para o inferno Ele não tinha direito de escolha, não tinha direito de arbítrio Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela Falei, irmã, deixa ele perguntar uma coisa Qual foi o pecado de Judas? Ela disse, bom, ele traiu Jesus Falei para ela, qual foi o pecado de Pedro? E aí ela disse, é, ele também traiu Jesus Porque ele negou que conhecia Jesus Então ele também o traiu Aí eu perguntei para ela No momento que Jesus falou para Pedro assim Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes Naquele momento, Pedro estava condicionado a cumprir o que Jesus falou? Ou não? Ou ele tinha o direito de escolha? De não cumprir? Ela falou, é, ele estava condicionado Falei, certo, exatamente Estava condicionado a cumprir o que Jesus falou Agora, por que Pedro se salvou? E por que Judas se perdeu? Aí ela falou, acho que porque Pedro se arrependeu Falei, exatamente A diferença entre Pedro e Judas É que Pedro se arrependeu da traição Ele se arrependeu de ter negado Ele chorou amargamente num gesto de arrependimento E Judas, ele sentiu culpa apenas Ele apenas sentiu culpa O fato que mostra que ele não se arrependeu É que ele se matou Ele se enforcou, tirou a própria vida Ou seja, isso mostra que ele não se arrependeu Ele apenas sentiu remorso Sentiu culpa pelo que ele tinha feito E, na verdade, Judas estava condicionado A cumprir a profecia de Salmo Que falava que o Messias iria ser traído por um de seus amigos Mas ele não estava condicionado a ir ao inferno Ele não estava predestinado ao inferno Se ele se arrependesse e pedisse perdão a Deus Ele seria perdoado, com certeza Essa é a resposta Abraço, graças a Deus